A Arte Barroca O período barroco deu origem no começo do século XVIII. Esse estilo de arte foi adotado pela população rapidamente nas igrejas e acabou se espalhando por vários continentes da Europa. O barroco aconteceu depois do Renascimento, que trouxe de volta vários elementos da atividade. A Arte Barroca chegou na América na sua colonização. Assim, as suas construções apresentam a arquitetura barroca. Agora vamos mostrar a vocês a arquitetura, a música e a arte barroca. A arquitetura barroca manteve as estruturas do Renascimento, mas abandonou o equilíbrio e substitui o O por outras características, como a grandiosidade e a riqueza na decoração através de esculturas, as pinturas, as talhas em dourado e, em Portugal, a utilização de azulejos. E acima de tudo, eram muito usadas umas formas em espirais e em curvas onduladas. A música barroca iniciou na Europa, no século XVII, acabou nos oito. Nesse período, digamos curto, ela deixou vários legados. Um deles foi a música clássica e óperas também. Porém, ela também não deixou só isso, e sim compositores. Um deles foi Antônio Vivaldi. Ele foi um grande artista na época do Barroca, porém foi um estilo barroco tardio. Ele criou vários concertos. Um deles foi das quatro estações. E o mais conhecido deles, a primavera. A CIDADE NO BRANCO A pintura barroca é uma pintura realista, ela traz períodos de conflitos e uma grande dúvida e questionamento do mundo. A arte informou o período barroco por causa dos conflitos ocorrentes na época. Assim, na arte barroca mostra a luz não aparecendo no período natural, mas guiando no océano o acontecimento principal, o conflito que abrange todas as classes sociais, portando o interior de casas com instrumentos e outros objetos perigosos da época. Na arte barroca os católicos se usaram como utilização de produtos. Curiosidades do barroco no Brasil O barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. O berço barroco é a Itália do século XVII, porém se espalhou por outros países europeus como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica e a França e a Espanha. O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVII. Na América Latina, o barroco entrou no século XVII, trazido por artistas que viajavam para a Europa e permaneciam até o final do século XVIII. e aí e e e Obrigado.